Como você expectou a me mudar? Eu realmente não me lembro As coisas que eles disseram É tudo na minha cabeça Silver E Anita E aí cara Meu nome Alfie Não Então Nós estamos aqui com Silva e Anita Fica tudo bem Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com essa música mano É uma música muito grande, não uma música massiva 43 milhões de views no YouTube O vídeo original tem também líricas em inglês Eu não sei se eles são acurados Mas eles têm líricas, então Nós vamos olhar para eles e talvez ver o que está acontecendo um pouco Mas mano Estou animado de ver isso Então sim, sem mais tempo Vamos entrar Essa reação Tudo bem Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É Tchau 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 Tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Ok, então as subtítulos não são bons. Mas... Interessante! Hum... Interessante mano. É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Tô mano. Tipo... Isso é tipo... Me dá o tom de... Eu estou no baixa com uma guitarra... Só cantando voz mano. Tipo 10 da noite. Me dá tipo... É tipo... É aquele tom mano. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica, 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 fica... O que significa Fika? Eu sei que tu de bems é tipo... Eu sei que tu de bems é tipo... Como eu digo? É tipo, você está bem? Eu acho que é o que significa tu de bems é tipo... Eu tenho certeza que você iria para alguém e diria... Oi tudo bem? E eles responderiam com tudo bem? E então... Algo de você, que significa tipo... E você? Eu não sei mano, eu estou aprendendo português mano, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo mano! Essa música parece muito... Um... Eu não sei, ele tem um som muito tranquilo... Muito gentil... Muito gentil mano, como um anu... Mesmo que as anuas realmente são muito fortes, mas... Vamos ouvir! Muito gentil! Eu posso não saber de tudo... Melhor às vezes nem saber... Mas uma coisa eu sei ninguém vai te ver... Parece... Ok, eu gostaria de ter alguém que me faça as letras para mim agora mano, porque... Eu não ia perguntar alguém porque as letras... Eu pensava que eram letras no vídeo, mas... Não parece, parece que são as letras no YouTube e não são muito bons... Mas... Mas... Com a música... É um... Ele soa muito tranquilo mano... Muito, muito tranquilo... Tipo, a sua voz... O som... O som da música... É uma música muito... Muito... Uma música muito tranquila mano... Muito... Eu não acho que eu já vi a Anitta tão tranquilo mano... Eu não acho que eu já vi a Anitta tão tranquilo... Tipo, nunca... Nunca... Essa pode ser a primeira vez que ela não shake a peça em um vídeo mano... Ela está em cima de baixo, em um carro. Esse vídeo é muito perigoso. Tem muita coisa estranha no vídeo, mano. A Anitta está conduzindo um carro em cima de baixo. Quer dizer, pode ter correlação com as letras. Mas, obviamente, agora eu não tenho as letras, mano. Mas, sim, se pudesse colocar as letras abaixo. Ou provavelmente vou ter uma olhada depois desse vídeo, de qualquer forma. Mas, eu acho que eu posso conseguir a música, meio que? Eu não sei, parece que é uma música muito tranquila, mano. E ele realmente soa muito legal, parece que soa gentil. Um tono gentil, mano. Fica, fica, fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Isso é legal, isso é muito legal. O que significa fika? Hold on, isso me engana. Eu vou ter que saber o que significa fika. Vamos lá, Google Translate. Fika. Não. Ok, ok, hold on. Tudo está bem? Tudo está bem? Isso poderia fazer sentido com as letras? Isso poderia fazer sentido? Tudo está bem? Fika, fica tudo bem. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Fika, fica tudo bem. Fika, fica tudo bem. Fika, fica tudo bem. Ok, então se isso é traduzido corretamente e está dizendo que tudo... O que foi? Tudo vai ser bem ou tudo vai ser bem? Então, me parece que é uma impressão que é uma... Beleza, tranquilo. Talvez uma música emocional. Talvez tenha uma vibe emocional para ela, mano. Talvez assim. Conte-me se eu estou certo, mano. E isso é como IKEA que diz... Aita! 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 Fica tudo bem. Fica, fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica, fica tudo bem! Fica, fica tudo bem! Essa é a música o самых com detail no qual eu já ouviu, mano. Por que? É... は Susan. Cito, como eu disse, nunca vi a Anita ter umawijada enquantotha. Eu amo, mano. Eu amo. Eu amo. A Anitta tem tantos estilos diferentes, tipo... É louco, ela pode fazer tudo, mano. O que é com os tempos, mano? O que é com as clockas? Eu continuo vendo muitas clockas. Fica, fica tudo bem. Brasil. Oh, eu tenho minhas caixas, mano. O que é? Fica, fica tudo bem. Ok, então... Interessante aí, mano. Então... Eu não tinha letras. Porque eu pensei que o vídeo original tinha letras de inglês. Talvez tenha uma lirica emocional. Tipo, tipo de vibe. Mas tipo, feliz. Feliz e emocional. Eu acho que é o que estou indo, mano. Anitta. Anitta. Essa é a mais relaxada e relaxada que eu vi na minha vida, mano. Provavelmente a primeira Anitta em que ela não pôs o peixe, mano. Interessante. Mas, de novo. Eu posso dizer. Anitta. 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 Muito feliz de te conhecer. E, meu Deus, esse cara Silver. Esse cara Silver. Que voz relaxante. Que voz relaxante que ele tem, mano. Eu vou dar essa música 9 de 10. Foi uma música muito, muito legal. Obviamente... Não sabia o que estava acontecendo. Porque não tinha as liricas. Mas ainda era muito, muito legal. E, mano. Se você tiver mais reações a Silver. Ou Anitta. Deixe like. E se inscreva. E... Tchau. Tchau.